Quando o Flamengo pensa no Quinteiro, eu acho que ele pensa numa eventual substituição do Everton Ribeiro a longo prazo, que o Quinteiro ocupa aquela faixa de campo. Então, se esse cara vem pro Flamengo e dá certo, a gente já meio que encontra ali um sucessor pro Everton Ribeiro, até porque o Quinteiro, com 29, 30 anos, ele não vai sair mais da América do Sul. É muito improvável dele sair da América do Sul, né? Assim, assumindo que ele vai voltar, né? Porque, se eu não me engano, o clube que tem o passe dele, acho que é um clube chinês, japonês, sei lá... Não, mas é final de contrato. Tá, mas o contrato dele vai até o que? O final de 23? Não, não. Tá chegando o final também do contrato. Eu acho que o final de empréstimo dele com o River Plate é o final de contrato dele com o Japão. É, ele... Então, ou seja, em 2023 ele oficialmente tá sem clube. Em janeiro de 23 ele tá sem clube. Tá sem clube, tá sem clube. Pelo menos é onde... É o que eu li, entendeu? Que inteiro... É... Sem... Enfim, vou pesquisar aqui. Mas é isso, ele tá sem clube. Eu acho assim, cara... Se for pra trazer um substituto pro Everton Ribeiro, eu já acho errado. Entendeu? Eu acho que a gente vai continuar tendo um problema. O Everton Ribeiro não é o nosso meio armador. É óbvio que teve um ano incrível, ele é capaz de armar, jogada, mas o grande cérebro desse time é o Arrascaeta. Se o que inteiro vem pra substituir o Everton Ribeiro, pra mim a negociação já começa e a gente vai continuar nessa carência desde 2019, que é no meio armador. O Vitor Hugo, por exemplo, ele pode fazer a função do Everton Ribeiro. Não é um meio armador clássico. O Gerson, se vier, ele pode fazer a função do Everton Ribeiro. Então, mas, Rodrigo... Agora, o Arrascaeta que é foda. Então, mas é quando eu pensei nele substituindo o Everton Ribeiro, não é nem necessariamente substituindo só a função, não. Não, não, não. Eu tô pensando, sei lá, daqui a três anos, o Everton Ribeiro, que é, sei lá, três, quatro anos mais velho do que o Quinteiro, ele vai estar parando de jogar. E aí a gente vai precisar ter algum meio ali, entendeu? Nem que esse meio seja, sei lá, o Quinteiro ali, mas o Arrascaeta continue no time. Porque, assim, a aposentadoria do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, elas não serão contemporâneas, um vai parar antes do outro. Então, a gente vai estar sempre precisando de um meio, se a gente for parar pra pensar, já que a gente não trouxe pra nenhum dos dois, né? Um reserva pra nenhum dos dois. Mas a tendência é que, vindo o Quinteiro, por mais que ele cumpra, nesse primeiro momento, o papel de ser o substituto imediato do Arrascaeta, embora ele não ocupe a mesma faixa de campo, mas ele tem um fator criativo que talvez pareça mais com o Arrascaeta do que com o Everton Ribeiro, em algum momento vai faltar mais um meio de campo ali, porque o Everton Ribeiro vai parar de jogar e a gente já vai ter ali algum trabalho feito nesse sentido. Mas eu ainda acho que o Flamengo realmente precisa de um meio pra poupar mais o Arrascaeta, né, cara? E aí eu acho que é aí que entra o Gerson, cara. Eu acho que o Gerson vai ser esse cara. Por mais que ele comece como volante, vendendo ou não o João Gomes, eu acho que quando o Flamengo precisar poupar o Arrascaeta, vai tirar o Arrascaeta, vai deixar o Gerson ali improvisado na função de meia e entra um outro volante. Entra o Thiago Maia, entra o Vidal... Mas é isso que eu tô falando. Acho que por característica, eu consigo ver o Gerson suprindo o Everton Ribeiro. Inclusive, o Gerson supriu o Everton Ribeiro nos primeiros jogos do JJ no Flamengo. Aquele gol contra o Botafogo na vitória por 3x2, ele tá fazendo a função do Everton Ribeiro. O que eu tô falando assim, o Everton Ribeiro não é 10 clássicos. Se você meter ele centralizado, ele apaga. Ele não é esse 10 clássicos. O Dorival, antigamente, ele jogava como um meia pelo lado esquerdo. No 4-3-3 ou no 4-2-3-1, ele jogava também aberto pelo lado esquerdo. E no Dorival, ele fechava um lado do losango. O Gerson, ele pode fazer isso. Agora, a minha questão é criatividade. Não tô dizendo assim, todos os jogadores do Flamengo, minimamente, são capazes de criar. Até o próprio Gabigol, até o próprio Pedro, todo mundo é capaz. Mas o cara que realmente é a mente criativa desse time é o Arrascaeta. Entendeu? Eu lembro do Quinteiro sendo um camisa 10. Ele era o 10. Tipo assim, a função de meia armadura. Sim. No River Plate, ele era reserva naquele título. Mas ele entrava nessa função, junto com o Pete Martínez. E é isso. Eu acho que o grande problema do Flamengo é trazer esse camisa 10. O Quinteiro, eu sei que por característica, o Quinteiro tem isso. O Alcaraz, se vier, a galera tá falando muito aí. Pô, o Alcaraz seria melhor, tal, e tudo mais. O Alcaraz, eu já não sei se tem essa função. Eu vi os vídeos do Alcaraz. Eu acho que aquele meia mais de chegar de trás seria um... Não é um meia tão clássico assim pra armar jogo, né? Ele é um cara até que faz bastante gol, bate falta. Ele carrega bastante a bola também, né? Ele consegue carregar bastante a bola. É, ele queria, sei lá, um boxe-to-boxe ali, né, cara? Alguma coisa parecida com isso. Um todo campista ali. Acho que ele consegue ser esse cara. Esse Alcaraz. Mas eu acho que ele deve ir pro Benfica, cara. Porque o Benfica vai vender o Enzo. É, o Benfica... É que o Benfica... É aquele negócio também. Benfica, é, mas não é um valor tão caro, né? É... É possível... É possível sempre... Sempre você... A gente sempre vai perder pra Europa com essa visão, né? A gente vai sempre perder pra Europa do cara que sonha pra ir pra Europa e tudo mais. A gente sempre vai perder isso. Mas é isso, cara. Eu acho que o Gerson tá muito próximo do Flamengo. E eu acho que ele vai suprir várias funções. Por exemplo, nessa do Losango, ele pode suprir os dois lados do Losango. Tranquilo. Uma função do Everton Ribeiro. Mas eu ainda acho que a gente vai ficar precisando desse 10. Mas e o Quinteiro, cara? Eu já falei aqui. O Quinteiro é um cara que se machuca muito. Se machuca muito. E o Quinteiro é um cara que ele... Que ele, às vezes, tem uma visão... Se a gente critica o lá, o Gabigol. Que o Gabigol tem a visão de... Ah, eu sou trap. Eu sou isso. Eu sou aquilo. O Quinteiro também tem um negócio de música aí. Que ele sonha em ser cantor e o caralho é quatro. Então, a minha preocupação é essa. Mas ele vindo de graça, por um bom... Por um salário razoável, ele não devia ganhar uma fortuna lá no River Plate. Entendeu? Então, assim, seria algo parecido com o que a gente tá fazendo com o Rossi. O Rossi tá vindo pra cá pra ganhar pra ele um dinheirão que pra gente não é. Pro Flamengo, né? No caso. Não é. Se for dentro desses moldes, você deixa o Quinteiros ali. Mas eu ainda... Cara, eu ainda esperaria um pouco mais. Eu acho que dá pra achar peças melhores pra essa função. Essa função vai ser muito importante, né? Também acho. Também acho. Por exemplo, o Dorival não conseguiu fazer o espelho do esquema. Do time A e time B. Que eu sou contra o time B. Mas, enfim. Tem o time A e tem o time B. Ele não conseguiu fazer o espelho. Que seria até mais fácil pra ele. E até pro próprio elenco se habituar a esse esquema aí do losango. Porque justamente ele não tinha essa peça. Esse meio armador clássico. Entendeu? Talvez se ele tivesse Quinteiro, ele teria optado por isso. E a gente não teria que suportar o Marinho. Ó, o Júnior que vai bater o pênalti agora. O Júnior fez. O Júnior fez. Mas é isso, entendeu? A gente não teria que suportar o Marinho, por exemplo. Você podia botar um Cebolinha e um... Que era o outro, o atacante Lázaro, né? O Cebolinha e o Lázaro na frente. Seria isso. O Cânion, né? O Cânion. O Cânion. O Cânion. E aí